Os moldes que você adquire no Mercado Livre, para baixar é fácil, você vem aqui, ó, tem o link aqui, ó, você clica no link, ele vai abrir lá onde tá o molde, ok? Aqui tá todos os teus moldes aqui, você vem aqui e baixa de um a um, aqui tá esse kit, né? Você baixa de um a um para o seu computador, mesma coisa aqui, tá? Isso vale para todos os kits promocionais da Animania, ok? Você vai receber uma mensagem no teu chat do Mercado Livre, aonde você vai clicar na mensagem, né, para acessar e baixar seus moldes, clica aqui, você clica ali. Tem alguns casos que não vem o link em azul, vem só o link descritivo, você vai copiar aquele link e colocar aqui em cima no teu servidor, ok? E vai dar direto no molde para você baixar. Então, não tem erro. Caso você queira receber por e-mail, é só você estar digitando seu e-mail aqui mesmo no chat, no Mercado Livre, que a gente vai enviar os moldes por e-mail. A gente não trabalha com o correio. Os nossos moldes são PDF enviados por e-mail ou pelo link aqui no chat do Mercado Livre, ok? Caso queira por e-mail, repetindo, você pode nos enviar o endereço do e-mail que a gente estará enviando para você no e-mail, ok? E aqui nessa mensagem tem todos os nossos dados, telefone, WhatsApp, para você poder entrar em contato com a gente, ok?